Olá pessoal, começa agora o programa da Força Jovem Europa. Espero que estejam todos bem dispostos. E hoje nós estamos aqui em Lisboa, no Parque da Quinta das Consos, para vos trazer todas as novidades. E Thelma, diz-me uma coisa, tu gostas de correr? Não muito, gosto mais de ver do que praticar realmente. Pois, logo vi. Mas olha, a Força Jovem realizou um corta-mato. Eu sei, eu estive lá. Então vamos agora ver que a Força Jovem de Lisboa o corta-mato. Olá pessoal, estamos aqui no primeiro corta-mato, realizado pela Força Jovem Europa, onde todos os fundos angariados irão para o Saiba Dizer Não. É verdade. Vai ser uma tarde bem animada, mas mais do que tudo, todos vamos estar aqui a correr. Thelma, tu vais correr? Eu vou correr atrás dos atletas, pegar opiniões, não é? Ver se estão cansados ou não, porque o importante não é ganhar no SMI, mas o importante é participar e apoiar esta causa. Exatamente. E todos estão aqui com essa intenção, a intenção de participar e de ajudar. A causa saiba dizer não. Todos nós já sabemos o que é, mas hoje aqui a Força Jovem Europa vai organizar este grande corta-mato. E tu sabes, para além de saber então a opinião dos atletas, também vamos ficar com a staff. A staff vai nos dizer como é que é possível fazer uma organização desta dimensão. Por isso fica aí desse lado que nós vamos trazer todas as novidades. Até lá! Nós estamos a preparar-nos também para este grande corta-mato. Thelma, já estás cansada? Eu ainda não estou cansada, até porque nós temos que correr atrás dos participantes para ver quem será o grande vencedor. Nós vamos acompanhar cada detalhe, cada minuto e, quem sabe, algumas prováveis quedas ou até algumas prováveis assim, sprints, acelerações. Exatamente. E já agora, tu aí em casa, em vez de estar sentado no sofá, à frente do computador, é pá, começa também já a aquecer, porque só não vais aguentar o ritmo. Bora, sem mim! Olá, como é que te chamas? Olá, sou da Diana. Vem de onde? De Lisboa. E o que é que te levou a participar deste corta-mato? Principalmente para nós podermos divulgar o evento e não só, juntar o útil ao agradável. Também um pouco da saúde, com o dia a dia temos pouco tempo a fazer exercício e esta é uma oportunidade de juntar os amigos, juntar a saúde e principalmente divulgar o nosso evento que vamos ter agora em novembro. E és uma potencial vencedora deste corta-mato ou não? Gosto de dizer que sou uma potencial participante. Essa é boa. E o que é que tens a dizer para o resto dos participantes deste corta-mato? Pronto, a gente encontra-se na meta. Qual o teu nome? Wagner. Vem de onde? Da Mercedes. Já corres há muito tempo? Quanta experiência? Já tenho participado de algumas corridas e já corro há alguns anos. Então és um potencial vencedor deste corta-mato? Acredito que sim. E o que é que tens a dizer para todos os teus adversários hoje aqui no corta-mato? Que vão comer poeira. Olá, como é que te chamas? Chamo-se Ana Amorim. Vem de onde? Do Império. E o que é que te levou a participar deste corta-mato? Eu sempre gostei de correr. Então, como isto é um evento novo no Força Jovem, eu gostei de participar. Então estou aqui. E o que é que tu achas sobre o Saiba Dizer Não? Acho que é um evento muito bom, direcionado para aqueles jovens que ainda não conhecem o trabalho da Força Jovem. E então é uma maneira de te mostrar que somos diferentes, mas somos divertidos e iguais tanto como os outros. Se esta há pouco gostavas de correr. E se quer dizer que vais ganhar este corta-mato? Vamos ver no final. Bem, e acompanhaste um bocadinho aqui de como começou o nosso corta-mato. As opiniões dos jovens, eles a dizerem que os outros iam comer poeira. Pois é. E realmente foi muito remido. Mais à frente deste programa devemos saber quem é que foi o grande vencedor. Porquê? No final chegaram todos suados, todos cansados. Mas valeu a pena o esforço, porque quem ficou em primeiro lugar, tanto dos rapazes quanto das raparigas, disseram todos que chegaram muito cansados, mas que valeu a pena receber aquela medalha e aquele diploma de honra, como conseguiram chegar. Mas até nós te mostrarmos o que aconteceu no final do corta-mato, vais ter que ficar aí à espera. Enquanto isso, nós vamos te dar outras novidades. Pois é. A Força Jovem de França realizou um evento muito divertido e, sobretudo, houve muita música. Muita música, muita dança, teatro, sorteios de prémios, muita animação. Bem, não estamos aqui já a falar muito. Vamos mais a ver como é. Bora lá. O Força Jovem de França realizou mais um evento cheio de muitas surpresas e talentos. No evento foi possível contar com centenas de jovens, muita música, dança, teatro e muita animação. Tudo com o objetivo de divulgar o trabalho da Força Jovem Europa. Para além de toda a animação e talento, ainda foi possível contar com várias histórias de superação de jovens que, através do trabalho da Força Jovem Europa, hoje são exemplos para outros jovens também. A Força Jovem da Força Jovem da Força Jovem Europa. Uma tarde inesquecível. Sabe mais do trabalho da Força Jovem pela Europa em espaçosjovem.net. Pois é, grandes cantores, grandes bailarines, grandes músicas e muita animação é o que puderam encontrar no evento da França. Mas não só. Desde já, parabéns à Força Jovem de França por ter realizado esse evento. Mas eu quero dizer para vocês que não é só no nosso programa que vocês podem saber todas as novidades. Também temos Conexão FM todos os sábados. Às seis da tarde. Está na hora, Thelma. Está na hora do quê? De sabermos o grande vencedor. Ah, pois é. Os grandes vencedores do Corta-Maz até agora é o momento. E não só o momento de sabermos os grandes vencedores do Corta-Maz, como de ver eles a correrem. Porque realmente, ali nós vimos eles a darem tudo mesmo. Todos suados, todos cansados, mas não desistiam. Então vamos já ver isso. Para lá. Vamos, espera. Para lá. Para lá. Tchau, tchau. Em todos os grandes eventos da Força Jovem Europa, nós temos então pessoas que fazem parte de uma staff, que tornam possível a realização destes grandes eventos. E estamos aqui então com a parte da saúde, pode-se assim dizer, que vai socorrer ao longo deste grande corta-mato. Estamos então aqui a enfermeira Marta, que vai nos dizer se a sua experiência é algo passageiro ou já há de algum tempo. Há 31 anos que eu exerço a profissão de enfermagem. Pronta para socorrer? Sim, senhora. Josué, tu estás então aqui como líder do desporto da Força Jovem Europa, correto? Como é que foi organizar? Bom, foi a nossa primeira experiência em termos de atletismo. Já tivemos envolvido em muitas outras atividades, mas atletismo é a primeira vez. Tivemos aqui um bom número de jovens. Penso que sendo a primeira vez e tendo muito pouca experiência nesta área, penso que foi evento positivo. Os jovens deram o seu melhor, aproveitaram. E para além de jovens também tivemos pessoas com espírito jovem, não é? Tivemos algumas pessoas que, apesar de não serem jovens, jovens na idade, mas eram jovens de espírito. Por isso, compareceram aqui, mostraram o potencial que têm e realmente que estão com a organização, estão com a associação de consciência jovem. E qual o principal objetivo deste grande evento, desta grande organização? Para além de nós promovermos um estilo de vida saudável para os jovens, temos aqui vários jovens que deram a sua contribuição, a sua colaboração. Não só em termos de presença, mas também em termos de ajuda como patrocinadores do evento Sabe a Dizer Não. Temos outros staffs, outras pessoas aqui no meio deste grande corta-mato. Fala aí o apoio que estás a dar aqui. É, como eu disse, de indicar o caminho por onde devem se dirigir, que é para não se perderem pelo parque. Ou seja, tu és a seta. Exatamente. Vamos então ver, com a Thelma, quem serão então os grandes vencedores. Olá, eu estou aqui com a Jéssica, a grande vencedora do corta-mato feminino. Como é que tu te sentes? Estou muito cansada. Foi difícil? Para mim foi. Mas como é que te sentes de seres a vencedora do corta-mato, no meio de tantas raparigas? Disseram-me que eu não conseguia correr bem, mas olha, agora vê-se como eu estou em primeiro lugar. E o que é que tu tens a dizer agora para essas pessoas que disseram que não eras capaz de vencer? Vêem como eu corro bem. Eu estou aqui com o Gerson, o vencedor do corta-mato masculino. Gerson, como é que tu te sentes? Muito bem, principalmente porque fui primeiro corta-mato por no sítio pela Força Jovem. Estou muito feliz. E o que é que tu tens a dizer para aquelas pessoas que te apoiaram, para aquelas pessoas que torceram por ti? Muito obrigado a todas as pessoas que me apoiaram, principalmente a Força Jovem da Sete. E aí tenho que agradecê-los. E como é que te sentes depois de tantos concorrentes, tu ficares em primeiro lugar? É uma excelente sensação. Espero que tivesse várias vezes, principalmente no segundo corta-mato, só ver. Então quer dizer que no segundo corta-mato já estás automaticamente inscrito? Já estou lá. Ficaste com o cheirinho da vitória, agora não queres outra coisa? Claro. Aconselhas os outros jovens a participar também? Sim, porque é muito bom para manter a forma física e mental. Correr não é simplesmente uma forma só por causa da física, mas também mentalmente. E parabéns aos grandes vencedores do corta-mato. Mereceram. Mereceram ou não mereceram? Mereceram. Isto ali é lá a dar todo o seu máximo, toda a cansada já. Darão toda a sua força. E o rapaz que se deitou no chão, já sem fogo, sem respiração, mas valeu a pena o esforço. Valeu ou não valeu? Vocês estão aí em casa a assistir, viram o corta-mato e com certeza haverá um próximo corta-mato na Força Jovem brevemente. E tu podes se inscrever também. Sim, e olha, porquê? Porque isto é só um bocadinho do desporto que a Força Jovem faz. Porque temos vários esportos, não só corta-mato, fazemos futebol, fazemos vôlei, várias atividades. E se tu gostas de correr, podes estar descansado que em breve vamos ter outro corta-mato. É verdade, Ari, mas tu já estás aí a falar no desporto porque tu só pensas em desporto. E agora eu vou para uma parte que tu não podes estar. Eu vou para a moda, está bem? Tchau! Tchau! E estamos aqui no nosso momento fashion do programa, o quadro da moda. E já estou aqui com a Micaela. Olá! Olá, Tema! Olá a todos! Hoje vamos falar, sabes... Vamos continuar com os cortes de cabelo. Exatamente! Hoje vamos falar sobre o cabelo e como valorizar o nosso rosto com os cortes de cabelo. Até porque nem tudo o que está na moda quer dizer que fica bem com o nosso rosto. E é isso hoje que tu vais nos explicar, não é? Exatamente! Hoje eu vim falar de diversos tipos de rosto e como valorizá-los. Nós, pronto, sabemos que o rosto mais adequado é o rosto oval, porque é uma forma mais perfeita. E então, todos os cortes de cabelo devem servir para quê? Para tornar o nosso rosto mais oval. Por exemplo, há pessoas que têm o rosto redondo, têm as bochechas, assim, muito... Salientes. Salientes, exatamente. Então, temos que fazer o quê? Cortar o redondo das bochechas para tornar essa saliência menor e baixar, ou seja, essa parte do rosto. Fazendo o quê? Utilizando cortes de cabelo retos. Essas pessoas que têm o rosto mais oval, têm que utilizar o corte de cabelo de modo a que fique junto à face e fique reto. Seja o comprimento que for, mas que fique reto. Devem também evitar franjas, mas utilizar, se possível, pronto, se quiserem utilizar franjas, utilizarem as franjas longitudinais, ou seja, aquelas que são transversais ao rosto. Esse é um tipo de... é uma dica que eu tenho para que as pessoas tenham o rosto redondo. E vamos passar para o outro tipo de rosto. Agora vamos falar do rosto triângulo, que é o rosto que é largo em baixo e é fino em cima. Esse rosto é como... pronto, tu sabes, é aquele rosto em que as pessoas têm o queixo mais saliente. É importantíssimo evitar cortes que fiquem pelo queixo, como por exemplo o corte de chanel, porque estará a dar mais evidência ao queixo. Então a dica é utilizar cabelos compridos, cabelos que não tenham volume perto do queixo, que sejam escadeados, sim, mas só na parte de trás, e franjas longas, franjas longitudinais, ou seja, transversais, mas que sejam longas. Pronto. Outro tipo de rosto também, que é muito comum, é o rosto quadrado. O rosto quadrado, o que é que nós temos que fazer? Se nós pretendemos ter um rosto oval, temos que cortar as pontas do rosto quadrado, utilizando o quê? Franjas longas também. Fica um corte que fica excelente mesmo no rosto quadrado, é aquele corte em que é a parte de trás, é mais curta, e depois na frente temos uma franja muito longa, ou seja, a franja torna-se maior que o comprimento do cabelo. E assim, dá uma forma arredondada ao rosto, e fica melhor. Corta-se um bocadinho do quadrado, e dá, principalmente para as mulheres, para as mulheres, dá uma beleza mais angelical, assim como se pode dizer, mais feminina. E fica muito bem. E temos mais algum rosto? Algum tipo de rosto? Ou ficamos mesmo por aqui? Temos o rosto oval, que pronto, é adequado, pronto, todos os penteados ficam bem ao rosto, ao rosto oval, e é adequado ao gosto da pessoa. Então as mulheres que têm um rosto oval, vocês estão de parabéns, porque vocês podem usar o penteado que vocês quiserem. E agora diz-me uma coisa, tu falaste aqui em rosto oval, quadrado, triângulo, mas como é que a pessoa pode saber, assim, na prática, que o seu rosto é aquele? Exato. Tem algum truque, por exemplo, numa fotografia que a gente possa fazer? Como é que é? O truque que nós temos é o quê? É que colocamos dentro do espelho e observamos o nosso rosto. Por exemplo, o rosto quadrado, ele tem as linhas do queixo mais atenuadas, ou seja, aqui a parte do queixo torna-se mais larga, ou seja, e aqui tem as mandíbulas mais também, mais para fora, ou seja, a pessoa vai olhar para o espelho e vai se observar, vai ver, pode até tentar, assim, pôr as mãos à volta da cara, por quê? Para medir o seu rosto. Por exemplo, se vocês forem ver, eu tenho o rosto mais aproximado, é, não é tão oval, é redondo, mas é a puxar para o oval, ou seja, vocês podem ver por quê? Porque aqui essa parte é mais redonda. Pronto, são dicas, e também se vocês forem à internet, há vários sites que até mesmo, utilizando uma fotografia, eles analisam e mostram qual é o outro tipo de rosto, ou seja, hoje em dia nós temos diversas fontes para saber e para adequar a nossa beleza. Bem, muito obrigada, Micaela, ficou aqui as dicas para o corte de cabelo que mais te favorece, e para a semana nós voltamos com mais novidades, não é, Micaela? É verdade, para a próxima semana. Tchau. O Saibas e Não, o maior evento da Força Jovem, está a porrer todos os países da Europa, e desta vez, calhou na Suíça. É verdade, mesmo para além do frio, os jovens não ficaram de fora do maior evento sempre, e puderam contar com muita música, muita animação, e tudo aquilo e muito mais que nós vamos ter aqui também no dia 16. Mas olha, antes de chegarmos ao dia 16, vamos já acompanhar como é que foi na Suíça. Olha aí! O evento Saiba Dizer Não continua a deixar marcas pela Europa, e desta vez, esteve na Suíça. O evento contou com a presença de centenas de jovens, muita música, dança, histórias de superação, sorteios de prêmios e muita animação. O evento contou também com a presença especial do coordenador da Força Jovem na Europa, Gelson Luiz. A alegria dos jovens suíços era notória e contagiante, e já saíram ansiosos para que chegue o próximo evento. O maior evento do ano tem percorrido a Europa, e já falta muito pouco tempo para chegar a Portugal. No dia 16 de novembro, toda a Europa estará reunida no Campo Pequeno, que irá contar com muita dança, música, surdeios de prémios e muita animação. Não fiques-te fora deste mega evento. Reserva já o teu lugar. Sabe mais em saibadezernão.com Olá pessoal, meu nome é Marlene Almeida e sou do Estoril. Estou aqui para te lembrar que no dia 16 de novembro, às 15h, no Campo Pequeno, vamos ter o grande evento Saiba Dizer Não. Vamos ter a presença dos MG Blues, Rita Spader e também Marquinhos Gomes, como outros tantos. Para mais informações, acesse o site saibadezernão.com ou facebook.com barra saibadezernão. Eu faço parte, e tu? Acabámos de acompanhar o Saiba Dizer Não na Suíça e esses jovens também vão estar cá em Portugal dia 16 de novembro porque vai acontecer o nosso mega evento, o Saiba Dizer Não, no Campo Pequeno, às 3h da tarde. Vê lá, o evento foi tão bom na Suíça que os jovens querem repetir a dose e não só a Suíça, como toda a Europa e Portugal inteiro. Vai ser um evento muito divertido, vamos ter música, vamos ter danças, teatros e já temos algumas confirmações. É verdade, já temos confirmado MG Blues, Rita Spader, Marquinhos Gomes e muito, muito mais. E para além de todas as atuações que vamos ter, também vai ter uma coisa que eu gosto muito. Não sei se tu gostas, mas eu gosto, que é sorteio de prémios. Quem é que não gosta de ganhar prémios? Olha, eu espero ganhar. Olha, eu também espero ganhar, mas não sei se vamos ter muita sorte ou não, mas tu que estás aí em casa, podes ter sorte e levar, para além de um bom espetáculo na memória, levar também um prémio para casa. E vê só, a entrada vai ser totalmente gratuita. E também os transportes. Agora estás a pensar, os transportes vão ser gratuitos? Eu tenho que comprar bilhete para ir até o Campo Pequeno, tenho que ter passe? Não, nós vamos ter um autocarro só para ti. E agora estás a perguntar, onde é que vai estar o autocarro? Na Força Jovem, mais perto da tua casa. Podes visitar o nosso site oficial, espaçojovem.net, e procuras a Força Jovem que se situa mais perto da tua casa. E é só ires lá, reservares o teu lugar e seguires para o Campo Pequeno todo animado. Bem, mas uma coisa nós te dizemos, é um conselho. É melhor reservar já o teu lugar, porque realmente o Campo Pequeno vai ficar pequeno. E se chegas em cima da hora, corres o risco de ficar do lado de fora. Mas bem, nós aqui já dissemos tudo o que vai acontecer, e grandes novidades, e grandes atuações. Mas olha, o melhor, o melhor, é saberes quem é que já está a marcar o lugar. Quem é que já está a marcar o lugar? Uma jovem da Suécia quis deixar a sua mensagem já a marcar o lugar para o grande evento. Queres ver? Quero. Então olha aí. Oi, meu nome é Fâmila e eu sou com o jogo do Sverjeiro. E eu sou com o grupo do Sverjeiro. E eu sou com o grupo do Sverjeiro. E você? E você? Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri SDN 2013, nós vamos e tu vais! A Força Jovem Europa faz várias atividades, desde desporto a lazer, atividades socioculturais para quê? Para que os jovens venham-se a desenvolver. E a se valorizar, porque a sociedade já não dá às vezes o mínimo valor aos jovens e os jovens às vezes não estão nem por aí, ah não vou fazer nada de diferente. Pois é, a Força Jovem ensina-te a ser-se um jovem diferente e a realmente a fazer-se a diferença. Nós recebemos na Força Jovem, jovens com os sonhos destruídos, sem objetivos, completamente desanimados e nós mostramos a esses jovens que é possível recomeçar. É possível ter uma história diferente e é possível ter sonhos e objetivos e alcançá-los. Sim, porque eles entram desacreditados e é aí. Quando tu pensas que ninguém está contigo, a Força Jovem entra e ajuda. É verdade. E olha, para veres melhor isso, nós vamos-te mostrar o caso do Pedro. Um jovem que já tinha perdido por completo os seus sonhos, mas que através do trabalho da Força Jovem, hoje é um jovem realizado e que, para além de se valorizar, é um referencial para outros jovens. Acompanhei. Sofria muito com enxaquecas. Começaram-me a afetar diariamente. Todos os dias dava-me essas dores. O que me impedia de estar bem na escola, de estar bem com os meus amigos, comecei a ser um jovem muito rebelde. Lá na escola estava todo o tempo à arma à confusão. Eu conheci a Força Jovem através de um convite para participar nos movimentos da Força Jovem. Para mim, a Força Jovem foi uma oportunidade para transformar o rumo da minha vida. Hoje a minha vida está totalmente transformada. Sou jovem alegre, tenho boas notas na escola e hoje sinto-me um jovem realizado. E tu, jovem, se estás a passar o mesmo problema do que eu, não hesites e procura o movimento Força Jovem mais perto de ti. Força Jovem mais perto de ti. Infelizmente o sol já está a ir embora e nós também vamos. Mas para a semana nós voltamos com mais novidades para ti. Hoje demos uma voltinha pelo corta-mato de Lisboa, por França, Suíça, mas para a semana voltamos com muito mais novidades. Mas antes que chegue, para a semana podes sempre acompanhar o nosso site oficial, Espaço Jovem.net, onde vais encontrar sempre todas as novidades atualizadas. Bem, uma boa semana para ti é o que nós desejamos e olha, até para a semana. Tchau! Olá, eu sou o Sandro e vim da Baixa da Banhar. Estou aqui para te fazer lembrar do evento Sábado a Dizer Não, que você vai realizar no dia 16 de novembro, pelas 15h, aqui mesmo, no Campo Pequeno, com a participação de Rita Spider, MG Bruce e Marquinhos Gomes. Para mais informações podes aceder ao site saiba-dezenão.com ou então facebook.com.br saiba-dezenão. Eu vou fazer parte. E tu? A quarta edição da revista Conexão Jovem já está disponível na Força Jovem. Esta revista apresenta o trabalho da Força Jovem em toda a Europa. Aqui podes ler a mensagem do coordenador da Força Jovem Europa, Gelsa Luís, estar por dentro dos eventos como a Vigília Novo Começo, saber todas as novidades do duelo de gigantes que foi realizado em Lisboa e no Porto, relembrar o grande evento Saiba Dizer Não, que contou com mais de 4 mil jovens, conhecer o trabalho social da Força Jovem Europa e também histórias de superação. E ainda podes ficar a par dos eventos realizados por toda a Europa, como os Awards 2013 em Paris, o Acampamento de Inverno na Ucrânia e a Gala VIDEI realizada em Londres. Para adquirir-se esta revista vai até à Força Jovem mais perto de ti. Mais informações em espaçojovem.net.